A estrela nova, no céu de esponfa, E a lua é um batom, com a mamãe esplendor e as pastorinhas. Por gostos da lua, vão cantando na rua, em um bufete de uma palama. A lua, que eu estou fazendo para a lua, e a lua é um batom, com a mamãe esplendor e as pastorinhas. A senhora vai cantando na rua, em um bufete de uma palama. Não me dá vontade de saber, me telefona, me chama, me chama, nem sempre se vê, lágrima no escuro. O que mais? Lágrima no escuro. Lágrima, cadê você? De onde vem a calma, da quem cala? Ele não sabe que é melhor, viu? Lágrima no escuro. 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 Vai! Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal e feitiço Eu nunca vi nada igual De repente você surgiu na minha frente Em fazola do planeta amor Me olha, me toca, me faz sentir É olá, é gola da gente Tchau, tchau. Lucinha nega lhe dá a mão Lucinha nega lhe dá a mão Lucinha nega lhe dá a mão Linda! Acabou a música Já acabou a música? Que música era essa? Da Luz Quero dormir Muitos sonhos Essa noite Sonhar no seu sonho Teu silêncio adivinhar E me abambamar Mas já corre Desaleza Nesse teu Mais telo Cai sereno Não vai me molhar E tem que estar no perigo Nada Amar Ao coração Se não vai dormir Vai sonhar Vai acordar No outro sonho Muito bem Somos os mesmos frutos de vida Padre no mesmo cavão Novas rotas Têm a mesma auto atenção Oh, 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 oh E pra quem que não acredita доллар no novo lunar E na outra volta, voltaremos a cantar E na outra volta, voltaremos a cantar